Um pequeno parêntese aqui, eu tô lendo o livro do que o... uma indicação do Felipe Neto, que é uma refutação ao liberalismo, que é um livro do Eduardo Moreira, chama Economia do Desejo, eu tô lendo justamente pra fazer um vídeo refutando a refutação, é, e é um livretinho assim, de 100 páginas, e aí ele fala que o Estado, ele faz uma defesa do Estado, né, mas uma defesa não é da existência do Estado, ele faz uma defesa da... do quanto o Estado é moral, ele diz que fora do Estado, que... primeiro que ele acredita na tese russoniana, né, do bom selvagem, de que a galera nasce boa, e que... aquela famosa frase do Rousseau, né, o primeiro desgraçado que foi lá, marcou um gramado e falou, isso aqui é meu, é o cara que causou todas as guerras e etc, blá 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 blá. Ah, claro, porque inveja, ciúme, essas coisas são coisas que foram criadas pelo capitalismo. É a tese, né, então, foi lá, e aí ele faz uma defesa de que fora do Estado, né, fora do coletivo, que é a representação, que, enfim, depois da propriedade privada, a única coisa que sobrou de representação da sociedade como tal, da união dos indivíduos como tal, em prol do interesse comum, é o Estado. Todo o resto é disputa, todo o resto é o que ele chama de economia do desejo, que ele contrapõe à economia da necessidade. Economia da necessidade seria, eu supro as minhas necessidades, a partir do momento que eu suprir as minhas necessidades, eu vou buscar suprir as do outro. Ah, entendi. E não vou me deixar levar por essa economia do desejo, que faz com que a gente esteja constantemente infeliz, porque a gente sempre quer ter mais coisas, a gente nunca tá feliz com o que tem, e a gente nunca tá feliz com o que tem, porque tem um sistema que coloca na nossa cabeça que a gente não é, não é pra tá feliz com o que tem, porque se a gente estiver feliz com o que tem, não tem competição, não tem livre mercado, e não tem, né, todos os males do mundo. Essa tese do, eu tô na metade, mais ou menos, não terminei ainda. Mas essa última parte até que faz um pouco sentido, porque é o que a gente observa as pessoas sentindo. Muitas pessoas infelizes aí. Não, eu concordo que, mas eu acho que é outro elemento. Tem um dos grandes problemas aí da pós-modernidade, é a depressão, né, a galera não vê propósito na vida, principalmente classe média, né. Então, países mais desenvolvidos têm grande índice de suicídio por depressão, né. Noruega, Suécia, Finlândia, etc. Aí tem várias explicações, tem uma explicação que é climática também, né, que são países mais frios, né, mais inverno, né, menos sol, etc e tal. E também tem a explicação socioeconômica, que é o cara que não tem muito objetivo na vida, porque ele nunca teve, diferente da geração passada e das gerações passadas, né, que o cara teve que sobreviver, que o objetivo dele era acumular patrimônio pra dar uma vida confortável pros filhos, etc e tal. Ele nasceu com aquilo e ele sabia que ia morrer e que os filhos dele iam morrer com aquilo. Então, ele não tem aquela preocupação, ficou meio sem propósito na vida, a falta de propósito faz com que você entre num sofrimento que se autoalimenta, né. E por que eu fui parar nisso? Você tá falando que é do negócio da economia do desejo e da economia da necessidade, né. Tá falando da economia do desejo e da economia da necessidade. Então, e eu acho que, então, que tem explicações mais complexas, pelo caso as pessoas tão tristes, etc, que não só, ah, o capitalismo faz você querer sempre ter mais coisas, então você nunca vai tá satisfeito, você sempre vai tá triste e você vai viver uma vida triste em prol de um sistema que quer te obrigar a querer mais. Eu acho que o ser humano, por natureza, ele nunca tá satisfeito com o que tem. Não acho que seja um negócio que, ah, é um sistema... E uma outra discordância que eu acho que os liberais têm dos socialistas é, os socialistas defendem que o capitalismo é um sistema inventado, que um homem parou e pensou e idealizou. Falou, olha, vamos a partir de agora seguir essas regras aqui de livre mercado, de Estado pra defender propriedade privada, etc e tal. A gente diz que não, o capitalismo nunca foi idealizado por ninguém. Ele só foi estudado depois que já começou a acontecer na realidade naturalmente. Ah, galera... Bom, trocas sempre existiram, né? A questão do capitalismo é a... Produção em massa pras massas, né? É, não, e a evolução de uma moeda forte, né? E tem moeda também, né? Uma moeda você tinha também, André. Você tinha até mais forte. É verdade, né? É verdade. É. O que o... Mas eu gosto da definição do mísseis de capitalismo, que é produção em massa pras massas. É, mas sem dúvida a gente vive numa sociedade que tá com seus valores totalmente deturpados, né? A gente tem, infelizmente, pessoas que vivem numa... De acumular e de gastar em coisas supérfluas. Você vê aí as redes sociais. O que mais tem é esses influenciadores ostentando carros, ostentando roupa e não sei o quê. E o sonho do moleque jovem hoje é ter aquele tênis foda. A gente não tá meio que comprando as coisas que são de necessidade. A maioria dos jovens não pensa, pô, vou investir essa grana. Ele pensa, pô, vou comprar o... Vou na balada mais pica. Vou comprar o negocinho mais foda. Mas calma, eu acho que você tá misturando duas coisas. Porque o cara pode tá pensando, vou na balada mais foda e vou comprar aquele tênis foda. Sem necessariamente escolher como meio fazer um débito no cartão de crédito, sabe? O cara pode querer aquilo e ao mesmo tempo querer poupar e investir pra chegar naquilo. Ah, sim, mas não é o que a gente vê acontecendo, né? Sim, mas... Só tô falando que é um bom ponto pra aquela segunda parte do argumento. Mas eu não acho que aí o problema tá no desejo. O problema tá no meio que o cara usa pra chegar naquele desejo. Que uma coisa é o cara que quis poupar dinheiro, segurar pra comprar o Nike. O outro cara é que, mano, passou no cartão de crédito da mãe. Os dois, no final das contas, foram movidos pelo desejo de ter o Nike que eles não precisavam ter. Mas um é um meio destrutivo pra si mesmo, pra própria finança, pra própria vida. O outro não, é uma coisa construtiva. Tudo bem, ele pode ser construtivo. Não, não é tão necessariamente construtivo, mas é responsável. É uma coisa responsável porque ele tem o dinheiro pra comprar. Mas, pô, o cara poderia ter, em vez de comprar um tênis foda, ele poderia ter comprado um tênis normal, pegado essa grana e abrindo uma empresa. Ou pegado essa grana e, porra. Mas então, mas aí ele seria movido ainda pelo desejo. Tipo, por que ele precisa ter uma empresa e gerar rendimentos pra empresa? Por que ele não pode simplesmente ter uma sandália? Porque se a gente for falar de necessidade mesmo... Eu preciso de comida e lugar pra morar. Eu preciso de comida, nem lugar pra morar. Eu preciso só dormir, né? Porque o homem no estado de natureza também não tinha nem lugar pra morar. Aí eu preciso largar num lugar. Então, mas eu acho que é correto a gente dizer que a gente é muito movido pelo desejo, não das coisas necessárias. Eu concordo com ele, mas eu não acho que isso seja da natureza do capitalismo. Eu acho que isso é da natureza humana. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Concordo. E que no socialismo, os caras vão continuar tendo desejo. Só que esse desejo vai ser menos atingido por uma camada gigantesca da população.